Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de Sistemas de Informação. Vamos começar agora com a aula número 9, cujo assunto são Sistemas de Processamento de Transações, os SPTs. Com esse conjunto de quatro aulas que nós vamos começar agora, nós vamos tratar com um pouco mais de detalhe os quatro tipos de sistemas de informação que são dedicados a tratar os níveis organizacionais de uma organização, aqueles níveis que nós já vimos nas aulas anteriores naquela figura da pirâmide, ou seja, o nível operacional, o nível tático e o nível estratégico. Vocês devem se lembrar que nós vimos quatro tipos de sistemas de informação para tratar cada um daqueles três níveis da organização. Nós vamos começar, então, com o Sistemas de Processamento de Transações. Com os objetivos dessa aula, nós temos conceitualizar os sistemas de informação do tipo Sistema de Processamento de Transações, conhecido normalmente pela sigla SPT, e vamos apresentar alguns exemplos desses tipos de sistemas. Então, recapitulando a figura que eu mencionei agora há pouco, nós temos aqui na figura que representa os três níveis hierárquicos na organização, o nível operacional, nível tático e nível estratégico, com os diferentes tipos de sistemas de informação, e aqui o sistema de processamento de transações, que é o que nós vamos tratar na aula de hoje. Nas próximas aulas, então, nós trataremos os sistemas de informação gerenciais, sistemas de apoio à decisão e os sistemas de apoio executivos. Lembrando que todos esses sistemas tratam de qualquer área funcional, seja produção e manufatura, vendas e marketing, recursos humanos, contabilidade, finanças e qualquer outro tipo de área que uma organização possa ter. Bom, começando então com os objetivos de um sistema de processamento de transação. O principal objetivo é realizar e registrar as transações de rotina diária de uma organização. Todas as organizações, elas existem para realizar algum tipo de atividade básica. Essas organizações, por mais que elas tenham atividades de nível mais estratégico, que são realizadas mensalmente, semestralmente, anualmente, pelos seus diretores, presidentes, apesar de ter essas atividades, na verdade, existem atividades que são realizadas diariamente, semanalmente, que são as atividades de rotina, aquelas atividades em que os funcionários precisam se dedicar, que se elas não forem realizadas, a organização para. Isso é o que nós chamamos de transações de rotina diária. E esses sistemas de processamento de transações, então, vão ser usados para dar apoio a esse tipo de organização, de atividade, por isso que eles estão na base daquela figura do tipo pirâmide. Ou seja, eles vão apoiar o nível operacional, as atividades básicas da organização. Por exemplo, as atividades básicas de vendas, de recebimentos, de entradas de dinheiro, de folhas de pagamento, de decisões de crédito, de fluxo de materiais, de contratações de RH e outros do tipo. Lembrando que nós estamos tratando de sistemas de organizações tradicionais, convencionais, de empresas típicas. Outros objetivos desses sistemas de processamento de transações é monitorar o fluxo de transações da organização. Ou seja, as transações estão sendo executadas e os gerentes operacionais, eles podem, então, monitorar essas transações que estão sendo executadas. Na base da pirâmide, nós temos os gerentes de nível operacional e todos os funcionários que trabalham na operacionalização das atividades da organização. Por isso, é que esses sistemas apoiam o trabalho tanto dos gerentes operacionais quanto de todos os demais funcionários desse nível operacional. Sejam operários, analistas, técnicos, coordenadores, encarregados. Ou seja, qualquer tipo de funcionário que esteja lá no nível operacional da pirâmide que tenha que realizar algum tipo de função, algum tipo de atividade, seja de RH, seja de manufatura, seja de vendas, algum tipo de sistema vai dar suporte a essas transações. Para isso, nós temos os sistemas de processamento de transações. Algumas perguntas de rotina que esses sistemas ajudam a responder. Por exemplo, quantas peças há no estoque? Isso é uma pergunta de rotina. Diariamente, alguém pode querer saber quantas peças há no estoque. E aí, o sistema de informação pode ajudar a responder essa pergunta com uma consulta simples numa tela. Entra no sistema de estoque e verifica quantas peças há no estoque. Ou, o que ocorreu com o pagamento do Sr. William? Vá no sistema de pagamento e verifica o status que está o pagamento de uma determinada pessoa. Se já ocorreu, se o pagamento já foi realizado, se não foi realizado, por qual motivo. Então, são as transações de rotina, de pagamento. Vários pagamentos têm que ser realizados por dia, por semana, na organização. Para isso, os sistemas de processamento de transação precisam de algumas características, de algumas propriedades. As informações que o sistema lida precisam estar sempre atualizadas, acessíveis e precisas. Por que elas precisam estar atualizadas? Se eu quero saber, se uma determinada pessoa precisa saber qual o nível do estoque, a informação precisa estar atualizada. Se eu vou verificar hoje o nível do estoque, eu não quero saber o nível do estoque da semana passada. Eu quero saber exatamente o nível do estoque hoje. Além disso, ela tem que ser de fácil acesso. O sistema tem que apresentar as informações rapidamente, de fácil acesso. Tem que ser simples. O sistema de informação, ele não pode ser de difícil acesso, que a pessoa demora para conseguir aquela informação que ela precisa acessar diariamente, até, às vezes, várias vezes ao dia. E também precisa, ou seja, exata. Eu quero a informação de como está o nível do estoque, eu quero exato. Eu não quero um erro de menos ou mais 10%, por exemplo. Então, esses sistemas de processamento de transação precisam satisfazer esse tipo de característica. Caso contrário, a organização pode ter problemas para atingir os seus objetivos de nível estratégico. Então, lá no topo da pirâmide, a gerência de nível estratégico pode ter problema, porque o sistema de informação da base da pirâmide não está apresentando informações atualizadas, acessíveis e precisas para os seus usuários. E como a gente já tinha visto nas aulas anteriores, muitos desses sistemas de processamento de transação precisam de informações de outros sistemas de processamento de transação, que é o conceito dos sistemas de informação integrados, que nós já verificamos em aulas anteriores. Bom, agora, alguns exemplos de sistemas de processamento de transação. Esses exemplos, normalmente, eles existem por áreas da organização, embora eles precisam se integrar. Por exemplo, no departamento de vendas ou no departamento de marketing, é necessário um sistema que dê apoio ao processamento de pedidos. Esse sistema, ele vai ser responsável por registrar, processar, acompanhar os pedidos que são feitos para aquela organização. Assumindo que essa organização, ela precisa vender algo, assumindo que essa organização vende algo, vende algum produto, é necessário que haja um sistema que dê apoio à venda desses produtos. Então, os vendedores dessa organização, eles vão vender os seus produtos, eles precisam ter um sistema onde eles registram as vendas e que eles possam acompanhar o ponto em que essa venda está e que essas vendas são processadas para que as vendas sejam concluídas no final. O departamento de manufatura e produção precisa de um sistema de controle de maquinário, por exemplo. Na verdade, cada um desses departamentos pode ter vários sistemas de informação. O que eu estou apresentando aqui para vocês são apenas alguns exemplos. Não significa que o departamento de manufatura e produção possui apenas um sistema de informação e esse sistema é o de controle de maquinário. É um dos exemplos. Esse sistema, ele controla os movimentos das máquinas e equipamentos. É um sistema que diz onde estão os equipamentos daquele departamento. É importante haver um registro de onde estão os equipamentos que vão ser usados no departamento de produção. Imagina uma grande fábrica, uma grande organização, uma grande companhia que produz muita coisa, que tem uma grande linha de produção. É importante você saber exatamente onde estão as máquinas e equipamentos. Se você tira de um setor e coloca em outro setor, é importante registrar os movimentos. E para isso, ter um sistema que dê suporte a isso. Um outro departamento, por exemplo, de finança e contabilidade, pode ter um sistema que dê apoio a contas a receber. Esse sistema vai ser responsável por relacionar todas as contas que a empresa, aquela organização, precisa receber o dinheiro que vai entrar. É o contrário do sistema anterior que a gente tinha vindo de vendas. Aqui, o sistema de vendas, ele vai processar as vendas que a empresa está fazendo. Aqui, finanças e contabilidade, as contas que a organização precisa receber. E o sistema, um departamento de RH, ele pode ter um sistema de treinamento e desenvolvimento. Um sistema que vai ser responsável por acompanhar a capacitação, as habilidades e as avaliações de desempenho dos funcionários. Então, percebam, um departamento de RH, ele pode precisar de ter um sistema de informação em que as pessoas que trabalham na área de RH, os analistas de recursos humanos, eles vão ter o apoio desse sistema de informação para poder ter um registro dos funcionários, de quais os treinamentos que estão sendo realizados para os funcionários daquela organização. Ou seja, acompanhando a capacitação, quais as habilidades que cada um daqueles funcionários da organização possui para saber se um determinado tipo de treinamento é mais importante do que o outro, quais os treinamentos que estão sendo realizados. Ou seja, é o tipo de atividade que a área de RH precisa ter. E o tipo de atividade operacional da área de RH é o tipo de atividade que a área de RH faz no seu dia a dia. Treinar e avaliar o desempenho dos funcionários. Um outro tipo de sistema de informação, ou um mesmo tipo de sistema de informação, mas uma outra parte, um outro módulo desse sistema de informação, poderia, por exemplo, na área de RH, poderia, por exemplo, se preocupar com a contratação de novos funcionários. Poderia, por exemplo, se preocupar com quais as vagas estão abertas naquela organização, quais as habilidades são necessárias para contratar novos funcionários, publicar essas novas vagas em jornais, na internet, marcar entrevista para essas pessoas, entrevistar essas pessoas, decidir se a pessoa vai ser contratada ou não, encerrar aquela vaga para que aquela vaga não seja mais publicada nos meios de comunicação, tratar a contratação da pessoa, pedir a documentação. Em algum momento, esse sistema vai ter que conversar com um sistema da área financeira. Por quê? Porque em algum momento, essa pessoa sendo contratada, ela vai passar para a folha de pagamento dessa organização. Esse é um exemplo de um sistema de processamento de transações, de uma área de RH, que em algum momento precisa estar integrado para passar informações para o sistema que vai cuidar da folha de pagamento. Temos também alguns outros exemplos de sistemas de processamento de transações que não estão relacionados a esses departamentos específicos da organização, embora atenda essas organizações típicas. Um bastante conhecido é o sistema de relacionamento com clientes, chamado CRM. Ele é muito conhecido pela sigla CRM. CRM, eu não coloquei aqui o termo em inglês completo, mas é de Customer Relationship Management, gerenciamento do relacionamento com o cliente. é o sistema responsável por fazer todo o relacionamento dos clientes da organização com a organização. Então, por exemplo, quando você, sendo cliente de uma determinada empresa de telefonia, por exemplo, de TV a cabo, de energia elétrica, quando você liga para uma determinada empresa e um atendente atende a sua ligação e você, por exemplo, passa o seu CPF para ele localizar o seu cadastro, normalmente, esse atendente está usando um sistema do tipo CRM. E, normalmente, esse sistema CRM, se ele, por exemplo, abre um determinado chamado porque você tem um determinado pedido, é muito possível que esse sistema precise estar integrado com outro sistema para que o seu pedido possa ser atendido. Outros exemplos de sistemas de processamento de transações que a gente pode dar exemplos de sistemas não tradicionais é o sistema de reservas online, por exemplo, reservas de hotéis, voos, entre outros. São sistemas que a gente considera de processamento de transações, por quê? Porque são as operações diárias, então, imagina, uma companhia aérea, ela tem que diariamente vender os seus voos, os assentos nos seus voos, mas é um tipo de sistema que não dá suporte às operações básicas da empresa, finanças. É um tipo de venda, mas já é um sistema que foge um pouco daquele tipo de venda tradicional, porque é uma venda online. Bom, e ainda como características desse sistema de processamento de transações, nós devemos entender, é importante perceber, que eles são altamente críticos para a organização, por quê? Basta algumas horas fora do ar, que nós podemos ter prejuízos ou até mesmo colapso dessas organizações. Dependendo da organização, dependendo do tipo do sistema que fica fora do ar, nós podemos ter prejuízos muito grandes para organizações. Eu estava dando o exemplo, agora há pouco, de um sistema de vendas, de vendas online, para uma companhia aérea. Agora, vocês imaginam, por exemplo, uma grande empresa aérea, por exemplo, uma Air France, que é uma das maiores empresas aéreas mundiais. Imaginam se, por algum motivo, durante meio dia ou um dia inteiro, todo o sistema de vendas online da Air France ficar fora do ar, e ela perder todo um dia de vendas. Qual o prejuízo que isso representaria para essa companhia? Além das vendas que ela perderia naquele dia, o prejuízo em termos de nome para essa empresa, porque pessoas que tentaram comprar naquele dia e não conseguiram, e compraram de uma outra empresa, muito provavelmente teriam dificuldade em retornar no site da Air France num outro dia, porque ela pode perder a confiabilidade naquela empresa. Bom, com isso, então, nós finalizamos essa aula a respeito dos sistemas de processamento de transação, que são os sistemas que dão suporte às atividades básicas, rotineiras das organizações. E nas próximas aulas, então, nós vamos começar a verificar, conhecer um pouco mais a respeito dos sistemas que dão suporte às operações de nível mais alto no nível estratégico das organizações. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto